Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Tabs galera Hoje a gente vai dar uma olhada nos mods né Na verdade eu instalei um pack de mods, de modelos diferentes, de novas unidades, certo? Certo? E é nóis galera, vambora, vamos testar esses mods aí Bom galera, eu vou aqui no sandbox, a gente vai escolher aqui uma... Ancient sandbox, vamos ver como é que é essa Ah, essa aqui tá boa, essa aqui tá boa Beleza, ó, ó, aqui tem algumas tribos, vamos colocar esse rifleman pra ver Ah, ele tá bugado, ó, rifleman tá bugado Esse cara aqui também, esse cara aqui também tá bugado Ó, não começa, a gente coloca essas tribos, não começa Esse cara aqui tá forte Vamos ver, vamos ver, ó, essas tribos que tão assim com esse garfo aqui, elas não estão funcionando Eu não sei, ó, aqui tem Hitler Tanque alemão Vamos ver esse cara Aqui tá funcionando, ó Vamos pegar esse cara aqui Venha Venha rapaz Venha cá que eu vou dar uma faqueira Toma Toma, uma facada, um quengo Eu acho que eles estão bugados, galera Eu acho que eles não estão Ixi Olha lá Funcionou Nossa, tem um cara trepado no outro aqui, velho Calma aí, calma aí, calma aí Paralisa Quero pegar esse cara aqui de cima Só na flechada, só na flechada Toma Toma Ah, morri, mano Que isso, velho Eles não batem, não Eles só ficam gritando Eles só ficam gritando Olha aí, o ovo da caverna, velho Caraca, amor Ah, meu Deus do céu, velho Ah, galera Eles não batem, não Calma aí Vamos colocar um zilhão desses carinhas aqui E aqui vamos colocar um Caraca, pausa, pausa, pausa Eita Eita, que desgraça é essa? Os bichos são tipo uns insectos, velho Deixa eu pegar um deles aqui Você mesmo Olha o gigante Olha o gigante Nossa Para de gritar, animal Meu Deus, o que você está fazendo? Olha o gigante, galera É uma pessoa normal Ser humano normal Bate nele, bate nele Bate nesse gigante Esse gigante é o meu dotador Toma Toma, gigante Não vai fazer com o coime, não Seu Benedito Pega nele, pega nele Vamos lá Deixa eu pegar o gigante, galera Vou pegar o gigante Aqui Olha o tanto de bichinho Ah, seu filho, não é égua Me solta Eu não consigo bater neles, mano Galeria, galeria, galeria Galeria Oh, louquinho meu Oh, louquinho meu Venha, venha, venha Oh, louquinho meu Venha, venha, venha Tome Deus misero Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Morri Os caras que jogam tomate Os caras que jogam tomate Ei Joga tomate em geral Ré cá, ré cá Tome Pum Na bunda Da hora Da hora Essas tribos, né Essas tribos Essas unidades Eu vi esses mods Num vídeo, tá, galera Eu peguei e instalei Pra gente ver como é que é Eu vi uma tropa só Nossa, olha os Black Power Os Black Power Olha os Black Power, mano Mas eles não tem arma, cara Eu acho que eles vão perder, velho Não sei como Isso aqui, cara Caraca Aqueles caras de cavalo, velho Olha que da hora, velho Nossa, mano Que tropa legal E os Vikings Nossa Nossa Não deu nem pro cheiro dos Vikings Não deu nem pro cheiro Vamos tirar esse cara aqui Vamos colocar esse screw aqui Wtf Caraca São soldados romanos, ó Toma Eles vão acabar se ferrando lá Eles vão ter um espaço tão grande Parece um 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 Poste, velho Olha isso Olha isso Nossa E acaba batendo um no outro mesmo Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Claramente, ó Olha aqui, ó Na nuca do rapaz ali, ó Vai morrer, vai morrer Vai morrer Eita piga Caraca, maluco Eita piga Que que aconteceu aqui, mano? Sinta mais, mano Caraca Caraca, deixa eu dar um pulinho Essa meca Bordoada em geral, velho Meu Deus Vai ter alguém vivo ainda? Olha isso, mano Meu Deus Parece aquele desenho animado Que fica aquela fumaça E sai um nego brigando dentro, cara Ó Nossa Tem um cara trepado no outro aqui, velho Eu não tô conseguindo carregar Os tanques de guerra E os caras com artilharia, velho Com arma, velho Tem cara com arma aqui Deixa eu ver se eu consigo Eu vou Vou tentar tirar o mod de 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 compactação Pra ver se Se funciona melhor Olha lá Esses caras aqui E vamos colocar esses malandros aqui E essas pestinhas E um monkey de cada lado E o pau vai entourar Tome Eita piga Vixi, mano Nossa senhora Ó, tá fechando, cara Esses monkeys aí Eles batem muito, velho Olha lá Tão de bonequinho Tá vendo o tanto de bonequinho? Parece umas lesminhas, velho Meu Deus Tá travando tudo, galera Jesus Tá travando tudo Meu Deus, cara Nossa Os monkeys Os monkeys são fogos, cara Vamos lá Vamos lá Como é que eles travam muito o jogo O que são esses bonequinhos? Credo, velho Olha o mundo de bonequinhos Parece uns bigatos, velho Meu Deus Credo Olha o tanto Eita lá Pega Olha isso, velho Nossa O que são esses bonequinhos, cara? Nossa Nossa Que lapada, velho Olha os caras do 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 Tome Tome Nossa Esse aqui pegou na nuca, cara E quase pegou no olho do outro boneco ali, ó É, essas tribos novas aí não são legais Nossa, tá bugado demais o jogo Tá dando Tá dando Tá dando Que 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 Acabou sem nem conversar Viagem Lá um Carrier E É Germantan Que beleza Pelo visto só tem essas tribos mesmo Tô procurando aqui Outros não tem não, cara Outro É, o mod O mod tá bem completo ainda, galera Não tem muita coisa Mas Forma aí, ó Eu vou procurar outros mods Vou começar a trazer mods, galera Mod é mais legal Todo jogo com mod é mais legal Nossa, mas esses bichinhos brancos são muito escrutos, cara Credo, velho Meu Deus, olha Bichinho feito de leite Sei lá, velho Credo E trava pra caramba Porque são milhões deles Meu Deus Bom Então é isso, galera Trouxe um pouquinho desse mod hoje, tá? É, eu vou ver se eu acho outros mods pra trazer Esse aqui não tá funcionando muito bem, não Mesmo assim eu trouxe pra mostrar pra vocês Que tem uma ou outra Tropa que funciona bem, né? Eu trouxe pra vocês verem O... Um grande abraço Valeu Nossa, olha a lombança aqui Olha a lombança aqui Eu tô pront bicicleta I Carnirem Obrigado.